Vereador de Teresina Evandro Hidde, presidente estadual do PDT. Vereador, muito obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas, eu que agradeço as portas do Jornal O Dia e da TV, o dia aqui no programa O Dia News. Vereador, vamos começar falando dessa polêmica relacionada à Fundação Unicipal de Saúde, aos advogados da Fundação Unicipal de Saúde. Hoje surgiu um fato novo, o prefeito, o doutor Pessoa disse, olha, eu não assinei o documento que chegou até mim, que eu assinei, que li, que discuti, foi um documento sobre plano de cargos, carreiras e salários. Na tramitação interna desse documento, ou ocorreu não se sabe o que, efetivamente, aí é um assunto mais teoricamente ligado à Secretaria de Governo, e na Câmara chega uma proposta de aumento salarial dos advogados. Por isso que o prefeito determinou o veto, porque não foi aquele documento que ele assinou. Como é que a Câmara está avaliando isso com as argumentações do prefeito, essa votação que, me parece, já foi adiada para a próxima semana, deve ser votada na próxima semana? Olha, Douglas, é, no mínimo, curioso. Como é que o prefeito não leu o que ele assina, não? É, ele disse que leu e assinou, mas lá no final houve alguma modificação e... Será que se falsificaram a assinatura dele, nós vamos chamar a polícia, porque a polícia tem que entrar dentro da prefeitura. Onde é que nós vamos chegar? O prefeito encaminha um projeto de lei para a Câmara Municipal, a Câmara vota o projeto de lei, é apresentado o pedido de regime de urgência especial, no mesmo dia são feitas as duas ações, é votado, é aprovado, e o prefeito agora veta com a alegação de que não sabia o que estava assinando, porque ele não está no lugar certo, não, Douglas. Ele não está no lugar certo. E ele disse que houve alguma alteração... Então, assim, eu não quero acreditar que o prefeito tenha dito isso. Eu não quero acreditar. Eu não ouvi, estou sabendo agora aqui para você, agora eu não quero acreditar nisso. Beira o absurdo, ultrapassa todos os limites. A Câmara não é puxadinha, não vai ser puxadinha da Prefeitura Municipal. Não vai ser babá da Prefeitura Municipal. E o que é que o senhor tem conversado com seus pares sobre o assunto, sobre esse pedido do prefeito, e também agora em relação à reação dos advogados? Olha, eu acho, Douglas, é a minha opinião pessoal. O vereador Evandro Eide vai votar contra o veto, vai votar pela derrubada do veto encaminhado àquela casa. É no mínimo curioso que um projeto de lei aprovado por unanimidade naquela casa, vetado pelo prefeito, que esse veto seja mantido. Então, eu não acredito nisso. São 12 homens, aqui não é nem tanto a questão de ser o A, o B ou o C, são 12 homens e mulheres que carregam a Fundação Municipal de Saúde nas costas e que estão pedindo, que foi dado a eles esse direito, enviado através do projeto de lei para aquela casa. Então, assim, eu torço, acredito que os nossos colegas vereadores também votarão pela derrubada do veto para que esses profissionais tenham acesso, tenham direito ao que lhes foi assegurado. A prefeitura tem passado por várias crises, Douglas, inúmeras crises, inúmeras, de todos os tipos. É crise da saúde, com equipamentos, com insumos, com materiais, é hospital de urgência sendo depredado, porque a população está indignada com o que está acontecendo, cirurgia sendo remarcada por falta de medicamento, unidade básica de saúde que o médico atende não pode passar o remédio porque não tem o remédio da unidade básica de saúde. É o problema na educação com a merenda escolar. Ontem eu recebi relato de diretor de merenda escolar que estão há uma semana sem receber arroz para a merenda escolar das crianças. Muitas dessas crianças não têm alimentação em casa, em virtude de serem de famílias pobres e têm na escola esse separo e a escola sem fornecer essa alimentação. É terceirizado com salário atrasado, com 4, 5 meses de salário atrasado. São obras paradas. Eu quero saber onde é que o prefeito está vivendo, qual é a cidade que ele está vivendo para eu poder ir, porque eu quero morar lá, na que ele está vivendo. Porque o que está acontecendo aqui já beira o absurdo. Já beira o absurdo. Agora, ainda sobre a Câmara Municipal, tem se discutido, eu tenho observado, que a Câmara tem debatido com muita prudência, com muita calma, a proposta orçamentária para o ano que vem. Inclusive com participações do filho do prefeito, que foi a Câmara Municipal, o secretário de Planejamento de João Henrique, outros secretários. E deve ficar para dezembro, início de dezembro, a votação do orçamento. Essa é a primeira etapa que eu queria tratar com o senhor, que é a etapa das emendas parlamentares. Já foi fechada a discussão? Já foi acertado tudo? Não, não tem nem discussão acerca de emenda parlamentar, não. Emenda parlamentar é um direito... Porque ele disse que precisava encaixar no orçamento. O próprio vereador Deolindo Moura disse que iam acontecer algumas reuniões para debater... Não, mas não são as emendas parlamentares, são as emendas ao orçamento. Não tem nada com as emendas... As emendas que... As emendas parlamentares são asseguradas dentro do próprio orçamento, porque já existe a previsão legal, já existe a previsão em lei. O senhor tem uma emenda represada ainda? Então, temos, temos, temos. Acho que pelo fato de a gente ser vereador de oposição, a grande maioria das nossas emendas não tem saído. Infelizmente o prefeito acha que essa é a melhor maneira de governar, então... Está acabando, Douglas. Está bem pertinho de chegar o dia 31 de dezembro de 2024. Agora, é assim, esses debates sobre as emendas ao orçamento. Qual a conclusão dos vereadores chegarem? Olha, Douglas, assim, eu particularmente estou apresentando uma emenda de incremento à Secretaria de Educação. O prefeito alega que não paga porque não tem orçamento, porque não tem dinheiro, não paga os terceirizados. Pois a minha ideia é apresentar uma emenda colocando mais orçamento na Secretaria de Educação para melhorar e ajudar a pagar esses funcionários terceirizados que estão há 3, 4, 5 meses sem pagamento. Então, não se justifica. Emendas também que devem ocorrer, que devem acontecer dentro da Fundação Municipal de Saúde. Olha o caso. Nós aprovamos R$ 150 milhões de remanejamento de orçamento. Enfim, nós temos que saber o que é que nós estamos, o que é que o município de Teresina quer fazer que justifique, por exemplo, um aumento em várias secretarias sem ter a destinação, sem ter a explicação plausível de o que seria aquilo. Por exemplo? Secretaria de Prejamento, R$ 20 milhões a mais dentro daquela secretaria. Por quê? Para fazer o quê? Qual é a obra que a Secretaria de Prejamento executa? Quando a gente vê, por exemplo, a Secretaria de Defesa Civil com orçamento de R$ 600, R$ 700 mil. Então, a sua proposta é aumentar em quantos porcento o orçamento para a educação? Um incremento de... Não, a minha ideia é apresentar um incremento de aproximadamente R$ 15 milhões, entre R$ 10 e R$ 15 milhões. Então, eu estou trabalhando disso... Ao que já foi proposto. Ao que já foi proposto. Um aumento a esse orçamento. Assim, a gente pega o orçamento do município de Teresina e a gente vê que ele foi feito meio que a toque de caixa. Basta ver todos os orçamentos colocados em várias situações para todas as secretarias. A gente olha, por exemplo, existe Saad, a Saad está lá na ponta, a secretaria que está lá na ponta, que está lá para fazer as obras do município. Existem Saad que tiveram incremento dentro do seu orçamento e existem outras, como, por exemplo, a Saad Sudeste, que não teve incremento nenhum. Pelo contrário, ela foi dividida ao meio e o recurso dividido ao meio. Então, onde é que vai parar? Qual o critério utilizado para isso? Então, assim, a gente fica muito preocupado com a situação aqui do município de Teresina. Eu venho dizendo isso há bastante tempo. Já subi na tribuna da Câmara para falar, para alertar, antes dessa bomba estourar dos terceirizados, do atraso de pagamento dos terceirizados, para alertar que, queira Deus, isso não ocorra. Queira Deus, não ocorra. Mas do jeito que vai aí, vai terminar chegando no servidor efetivo daquela casa. Vai terminar chegando no servidor efetivo da Prefeitura Municipal. Então, assim, a gente tem essa preocupação. Agora, o senhor tem conversado com seus colegas vereadores. O que é que tem sido, além dessa sua proposta, que o senhor já disse aqui, que é dar esse incremento na pasta da educação. Os outros vereadores têm discutido o quê? De outras pastas, outras prioridades? Outras partes. O que ficou definido lá na Câmara, pela Comissão de Orçamento, é que aqueles vereadores que quisessem apresentar as emendas, apresentariam a comissão para que a comissão pudesse levar adiante. Então, a gente vai ter essa certeza, o último dia de prazo é amanhã. A apresentação das emendas? A apresentação das emendas. Depois que finalizar a apresentação das emendas, a gente vai saber efetivamente o que é que foi colocado, o que é que foi destinado para a pasta A, B ou C. Porque essas emendas, essas propostas, vão ser levadas para o prefeito, para o Executivo. Não, aí essas propostas são apresentadas na comissão de orçamento, a comissão vota essas propostas de emendas, para depois o orçamento ser levado ao plenário para ser votado. E aí o prefeito, se quiser vetar, se quiser... Aí tem que entrar... Aí é o direito que ele tem. Ele tem que entrar com a bancada, em floreio... Lógico, lógico, com a base dele lá na Câmara. Agora, deve ser votado nesse início de dezembro, até quando a previsão vai? Douglas, eu acredito que o recesso parlamentar só pode iniciar depois de fechado o orçamento. Então, eu acredito que até o dia 15, dia 20, nós tenhamos esse orçamento já votado na Câmara Municipal. E há alguma previsão de uma outra proposta desse meio termo? Não, após a estafinação municipal, só o orçamento mesmo? Olha, a gente fica até sem saber, Douglas, porque, assim, um projeto, o orçamento foi mandado pela Prefeitura Municipal. Será que a gente vota o orçamento? O prefeito disse que não assinou o orçamento também, como fez com o veto com o projeto dos advogados. Então, assim, eu não quero acreditar, eu não quero acreditar que isso possa acontecer. Mas, se tratando de Prefeitura Municipal de Terezinha, nessa gestão tudo é possível. Vereador, antes da gente falar de política, vamos falar desse projeto de lei que cria o programa de avaliação antropométrica. Aproveitar, para o senhor esclarecer, para quem está nos acompanhando, qual é o sentido desse projeto? A ideia, o sentido do projeto, Douglas, é a gente ter o nível nutricional das crianças e jovens em idade escolar, até para ter um acompanhamento também junto àquelas unidades básicas de saúde. O nível nutricional dessas crianças, até que ponto elas estão bem alimentadas, bem nutridas, que é a questão da alimentação em si, não quer dizer também a nutrição, a falta ou boa nutrição. Então, assim, a ideia da gente é ter, a Secretaria da Educação, ter essa base, ter esse levantamento para poder correlacionar com as unidades básicas de saúde para que possa, aí sim, chegar até aquela família que mais precisa. Isso da rede municipal, educação infantil. Educação infantil, rede municipal. Sem criar qualquer custo para a Prefeitura Municipal. Essa avaliação, a proposta prevê que essa avaliação seja feita de que forma? Olha, o modus operandi da avaliação seria definido pela própria Prefeitura, porque a gente não tem esse poder de interferir na execução dos serviços do município. O Legislativo não pode fazer isso. Então, a gente cria a ideia, cria o programa e espera que a Prefeitura execute. Todas as escolas e creches possuem um nutricionista, um nutricionista, um nutricionista. Fica mais fácil. Fica mais fácil ter esse levantamento. Já é de acesso direto. Então, a gente torce para que a Prefeitura, o prefeito municipal, possa sancionar esse projeto e estão logo colocando em prática. E aí seria uma avaliação dessas crianças? Claro, essa avaliação feita em parceria com o Programa Saúde da Família, a Unidade Básica de Saúde, para essa avaliação atestar que a criança está bem nutrida ou se há alguma carência nutricional para ser trabalhada, porque isso interfere até no rendimento escolar. Exatamente, no rendimento escolar. Então, o projeto já foi votado? Já foi votado, aprovado em primeira e segunda votação, segue agora para o prefeito para a sessão. Para a sessão, aí depende do prefeito. Do prefeito. Como já tem essa rede, vereador, não há nenhuma previsão de gastos, já tem todos os estudos. Não, não tem previsão nenhuma de gastos, não gera nenhum gasto para o município de Trezeiro. Pelo contrário, eu acho que, na realidade, vai ser uma busca ativa, tanto da educação quanto da saúde, aquelas crianças que têm um estado nutricional abaixo do esperado. Vereador, vamos falar agora de política. O PDT, o senhor presidente do PDT no Piauí, o PDT já declarou apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. E há uma discussão aí sobre indicação do vice, da vice, enfim, do pré-candidato Fábio Novo. O MDB, segundo declaração ontem do seu colega de Câmara, o vereador Zenito, a ideia do presidente Zenito é manter a candidatura de Paulo Márcio, que é uma candidatura também apoiada pelo vice-governador Temístico Lice Filho. Mas daqui a pouco nós vamos trazer, inclusive, uma entrevista com o deputado de Estado Henrique Pires, que garante que a maioria absoluta do partido quer participação na chapa do pré-candidato Fábio Novo. O PDT também está nessa discussão da vice porque, pelo jeito, aí deu um prazo e, pelo menos, o que se sabe, o prazo que o governador deu já era, pelo que se soube nos bastidores. Olha, Douglas, o PDT pleiteia a vice. O PDT é um partido que aqui em Teresina tem crescido nas últimas eleições municipais. Nós saímos de um vereador em 2016 para três vereadores em 2000, nas eleições de 2020. Então, um partido que tem crescimento, que triplicou a sua bancada, um partido formado por um quadro de vários nomes que tem possibilidade, que tem competência, sim, de ocupar essa vice-prefeitura numa gestão, essa candidatura de vice-prefeito numa gestão do prefeito Fábio Novo. Nós estamos num período de pré-candidatura e lutando, batalhando para ter esse espaço concedido ao PDT. O PDT que foi o primeiro partido que declarou apoio ao deputado Fábio Novo nessa caminhada ainda no mês de agosto. Então, nós estamos trabalhando com isso. Só estava até na van lá com o governador naquela ida por evento de lançamento. Que era um painel, uma espécie de painel, enfim, mas que também foi lançado. Lançamento de pré-candidatura. Então, assim, nós estamos trabalhando, tentando, levando a mensagem do pré-candidato deputado Fábio Novo aos quatro cantos da cidade de Teresina, buscando alguém que efetivamente possa trabalhar pela nossa cidade de Teresina, que a gente acredita que esse nome seja o do deputado Fábio Novo, para que a gente possa sair, por exemplo, do buraco que a prefeitura, que a cidade de Teresina se encontra nesses últimos três anos. Fred, o senhor é um político, apesar de jovem, ainda muito experiente, já participou de várias campanhas. E eu queria saber do senhor, depois de declarar desse apoio a Fábio Novo, a participação do senhor, do presidente Ian Samuel, do PDT, enfim, nessas reuniões com lideranças, com a população, qual a sua avaliação do estágio atual da pré-candidatura de Fábio Novo? Uma avaliação muito positiva, tem crescido, e isso todas as pesquisas têm mostrado. Se a gente pegar os vários institutos de pesquisa que estão apresentando seus números, o desempenho, o desenvolvimento do deputado Fábio Novo tem crescido em todos eles. Então, hoje ele já beira a casa dos 30% aqui na cidade de Teresina. Isso é muito voto. É uma intenção de voto bastante firme, bastante fixa. Então, a gente espera que em outubro do ano que vem, no dia da eleição, após a apuração final, que ele seja, sim, eleito e a gente possa tirar a nossa cidade do buraco. Agora, esse contato, o senhor também já foi da... O que é hoje, Saad, era SDU, o senhor foi da SDU Sudeste. Isso. E o senhor tem esse contato mais próximo com a população, além de vereador, foi por muito tempo superintendente da antiga SDU Sudeste. E qual a avaliação desse contato? Porque é um nome... Bom, apesar de ter sido candidato a prefeito na última eleição, ele é um nome, como disse o próprio nome dele, novo no sentido de que não é um político como, por exemplo, o saudoso prefeito Firmino Filho, que tinha um histórico já em Teresina. Um político que tem uma ligação com Teresina, mas ainda, como ele disse, é desconhecido a maioria da população e tem que trabalhar esse contato. Como é que tem sido a sua avaliação, a apresentação do nome, Fábio Novo? Está sendo apresentado um resultado positivo, um recebimento por parte da população bastante positivo, quando a gente mostra a história que o Fábio já fez enquanto deputado, enquanto secretário de Cultura do Estado. Então, a gente espera que essas conversações, essa leva do nome dele até a população, que ela se intensifique mais ainda e melhore mais ainda. Por isso que eu foco muito em todos os institutos de pesquisa, independentemente de qual seja. Todos eles estão demonstrando esse crescimento. Isso é resultado de quê? O fato está chegando lá na ponta. A mensagem do pré-candidato Fábio Novo está chegando lá na ponta. Então, isso, nesse momento de pré-candidatura, é muito importante. É muito importante. Então, a gente espera que, efetivamente, lógico, a partir de abril, quando encerra, por exemplo, comece o calendário eleitoral do ano de 2024, que se intensifique mais ainda. Então, isso tudo é natural dentro da expectativa e da perspectiva da gente, enquanto partido, enquanto militante, enquanto vereador de mandato, que tem acompanhado essa caminhada do candidato Fábio Novo, pré-candidato Fábio Novo. E a disputa pela vista, para que está sendo essa conversa no PDT, com o governo, já teve alguma conversa? Não, só uma conversa, nós estamos pleiteando essa vaga, logicamente que a gente não... Ninguém impõe candidatura de ninguém, então nós estamos pleiteando essa vaga. Se essa vaga nos for concedida, nós iremos apresentar os nomes não só para o Fábio, mas para todos aqueles partidos que compõem o leque de alianças dessa pré-candidatura do Fábio, para que a gente possa decidir qual o melhor nome. Então é tudo pausadamente, paulatinamente, para que a gente consiga chegar e ter a conquista desse espaço que o PDT merece. Isso mostra, Douglas, não só aqui na cidade de Teresina, mas fazendo até um raio-x do PDT em todo o estado do Piauí, o crescimento que o partido está tendo. O partido vem em uma crescente muito grande aqui no estado, acredito que até o início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, nós já tenhamos pelo menos 10 prefeitos de mandato já filiados ao PDT até o final de janeiro, início de fevereiro. Então nós estamos trabalhando para isso, estamos levando a mensagem do partido. Graças a Deus, esses prefeitos e prefeitas estão entendendo, estão comprando essa ideia também, porque a gente quer levar a nossa mensagem, a gente quer levar o nosso trabalho. Então isso é fundamental para toda a nossa história. Nós estamos saindo, Douglas, só a título de curiosidade, 2020 o PDT elegeu três vereadores aqui na capital, um prefeito e um vice-prefeito. Nossa meta para 2024, as eleições do ano que vem municipais, é a gente eleger no mínimo 20 prefeitos municipais e no mínimo 40 vereadores. A gente tinha uma perspectiva até o mês de agosto de ter cerca de 20 a 30 vereadores eleitos e até 10 prefeitos eleitos. Essa nossa perspectiva já aumentou e muito, essa nossa projeção já aumentou e muito. Então a gente espera sim sair com o PDT fortalecido em 2024. Não só aqui na capital, o que a gente quer, a gente trabalha pela candidatura a vice, na chapa do pré-candidato, o deputado Fábio Novo, mas também para fazer cinco vereadores aqui na capital. Pois é, nós temos aí três vereadores, que é o senhor, o presidente da Câmara, Samuel e o vereador Alain Brandão. Mas o vereador Alain Brandão já disse que vai apoiar a reeleição do prefeito. Doutor, o senhor então deve sair do PDT. Isso já foi conversado com o vereador? Não, ainda não foi tratado com ele. Então a gente está aguardando a definição, a comunicação oficial dele de qual rumo ele tomará, se acompanhará o partido ou se acompanhará o prefeito municipal. No caso de Teresina, há alguma perspectiva de filiação de um vereador comandado? Não, a ideia da gente, Douglas, é permanecer os que já estão. Mesmo com a saída do vereador Alain? Mesmo com a saída do vereador Alain, se ele vier a sair, que a gente não tem essa informação, não foi comunicado de nada, para que a gente possa trabalhar uma chapa, elegendo cinco vereadores, cinco vereadores com dois apenas de mandato, para que a gente oportunize aqueles que possuem até uma quantidade menor de votos, de dois a três mil votos, que ele potencialize a disputa para poder ocupar a cadeira. A gente tem que ter essa perspectiva de eleição para que eles tenham uma chapa. Quer dizer, seriam os dois que já estão com mandato e aí seriam mais três vagas. Isso, a ideia da gente é essa. Não que seja o Evandro, o Enzo, que irá ganhar a eleição, mas oportunizar aqueles que também estão fora de entrar na Câmara Municipal. Por isso que a gente oferta vagas novas dentro do nosso partido. E essa estratégia é uma estratégia também levada para o interior também, né? Quer dizer... Levada para o interior. Não em todas as cidades, mas o preto já está em quantas, presidente, hoje? Nós já estamos em 64, 65 municípios. A meta da gente é a gente alcançar 100 municípios. Até a eleição? Até a eleição. Quando eu digo alcançar 100 municípios, é, Douglas, tendo chapas de disputa, de chapa de eleição majoritária, com candidatura de prefeito ou vice e de vereador. Por isso que a nossa crescente tem sido muito alta. Então, quer dizer, em 100 municípios é quase metade do Estado e em todos esses municípios, ou com candidatura de prefeito, ou tendo alguma indicação de vice, ou chapa de vereadores, ou tudo junto, mas vai ter sempre com candidatura. Mas participando diretamente da eleição municipal. Vereador, eu queria agradecer a sua presença e deixar as portas abertas para o senhor voltar, para a gente discutir novamente, não só política, mas discutir essa reta final da Câmara Municipal. Eu que agradeço, Douglas. Aproveita aqui o espaço. Nós já estamos entrando amanhã, já inicia o mês de dezembro. Desejar a toda a população de Teresina do Estado do Piauí um feliz Natal, com muita saúde e paz, e um feliz 2024. O senhor também obrigado pela presença, mais uma vez, vereador Evandro Id, vereador Teresina, que é presidente estadual do PDT.